E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o nosso zoológico Zool Tycoon, o zoológico do Lorde e o zoológico de todos nós. E vamos hoje, de primeira logo, tentar ver aqueles animaizinhos que nasceram no episódio passado e que por algum motivo, algum bug, a gente não os achou nas jaulas, entendeu? Vamos logo lá? Vamos aqui, lembro que eram tigres. Oh, caramba, vai ser brabo agora, hein? Animais, ver animais. Ah, esse aqui a gente já tinha visto, essa coisa linda aqui. Ok. Esse eu lembro muito bem dele. Tá, não era esse. Eu acho que era aqui, ó. É aqui, já tô vendo de longe. Tirar os cocôs, ok. Um é o presente que o kamikaze mandou pra gente, né? Esses aqui são tigres de sumatra. E a novidade é esse aqui, ó. O Rudyard. É uma vaga que abriu, galerinha. Isso aqui é um tigre branco sem listras. Uma variação chamada de sem listras, mas na verdade você consegue ver as listras. Olha, elas são cinzas. Bem fraquinhas. Mas ele é lindo, ele é branco com os olhos azuis. Ele é uma coisa realmente linda. E ele é um machozinho chamado Rudyard. Então, ele é um tigre de sumatra. Tigre de sumatra. Branco. Rudyard. Essa é uma vaga, tá? Então, vocês peçam nos comentários do vídeo. Quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de tigre de sumatra branco, Rudyard. Tem que botar o nome, ok? E a outra vaga é o Dennis. Esse foi... O presente do kamikaze é o Rudyard. Esse foi o que nasceu no nosso zoológico, o Dennis. Ele também é macho. E ele também tá vaga aberta. Então, mesma coisa. Tigre de sumatra, branco, Dennis. Ok? Essa é a segunda vaga. Então, essas duas vaguinhas aí que abriram. Espero que gostem. Vamos dar uma gravadinha aqui na câmera animal. Tirar umas print screens. Esse tigrezinho realmente vale a pena. Olha o Rudyard aqui tomando banho. Olha ele aqui com o peito molhado. Muito lindo ele, hein? E aí, Rudyard? Qual é a boa, hein? Brincar o dia inteiro, é isso? São seus planos pra hoje. Brincar o dia inteiro. Olha aí que coisa linda. Queria que ele brincasse ali com o irmãozinho. Eu também gosto quando eles vão até o adulto e se entrelaçam com o adulto. Tomara que ele faça isso. Vamos... Eu acho que ele vai fazer. Acabam sempre fazendo. O que você vai fazer aí? Não vai crescer ainda não, hein? Não tá na hora, não. Tá lá os dois filhotinhos. Tigres de sumatra. Opa, ele vai comer, hein? Legal, muito legal. Olha ele comendo, que barato. E é isso aí, galerinha. Essas duas vagas aí que abriram... Opa! Puma sul-americano nasceu. Filhotinho de puma. Puma é novidade no zoológico. A gente botou há pouco tempo. Vamos lá ver animais? Não. Isso aqui é jaguar. Onde que eu botei o puma? Será que eu botei o puma aqui pra baixo? Acho que eu botei o puma aqui. Tem cocô. Então é mais uma vaga que abriu. Vamos lá. Aqui, ó. Os puma. Aqui tá o Jango. Bem felpudo. Eles brincam muito, hein? Olha que legal. Vamos lá, vamos... Vamos ver o filhotinho. Esse aqui é o Ember. Ember e... Jango. Jango e Ember. Ué, e cadê o filhotinho? Filhotinho ainda não saiu da caverna não, hein? Então, a gente deve voltar aqui depois. Ou talvez aconteça aquele bug e a gente só consiga vê-lo no próximo episódio. Eu não sei porque que tá acontecendo isso. Então, vamos entregar logo os nomes da galera que pegou nos comentários, né? Começar pela iguana. Caramba, onde é que fica a iguana? Agora vai ser difícil achar, hein? A iguana, cara. Será que é aqui? Não, aqui é o falcão. Não, é aqui. Eu tô cheio de mini recinto agora. Aqui não é também. Iguana. Será que é aqui? Tá aqui. Beleza, achei as iguanas. Elas são sensacionais. Essas iguanas são o que há. Olha isso, cara. É muito bem feito, cara. E quem pegou agora a iguana, macho, foi o inscrito Henrique. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui é a Charlotte. É o macho. A fêmea era a Harmony. É engraçado, cara. Eu vou botar aqui o nome de Henrique. Houve algum mal entendido aqui. Mas como iguana é iguana, a gente não vê nem diferença de sexo. Essa aqui vai se chamar Henrique. Tá aqui, Henrique. Seu nome na iguana. Tá aqui você. Uma iguana. Bem legal. Deixa eu tirar uma foto sua. Legal. E pronto. Entregue esse nome. Henrique pegou a iguana que estava faltando. Agora vamos pegar os filhotinhos de... O filhotinho de tigre de bengala branco. A raridade que eu demorei muito para conseguir. E finalmente consegui no episódio passado. Então vamos lá ver o filhotinho. Que já tem inscrito que pegou o nome dele. Tigre especial. Com certeza um tigre muito especial. E quem pegou esse tigre foi o Gabriel Rissi. Só que o tigre é fêmea, Gabriel. Então eu vou botar o nome dele de Gabriela, ok? Vai se chamar Gabriela. Em homenagem... Opa! Jaguarde Goldman Albino nasceu. Depois a gente vai dar uma olhada lá. Ó, Gabriela, hein? Enter. Se voltar. Canto inferior esquerdo. Em homenagem ao inscrito Gabriel Rissi. Tá aqui a tigresa branca. Gabriela. Ok? Parabéns aí ao Gabriel Rissi. Que pegou essa raridade aqui do zoológico. Na minha opinião é o animal mais bonito do zoológico. Olha só. E vamos continuar aqui entregando, né? Ornitorrinco. Vamos lá. Ornitorrinco macho. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tá aqui o recinto. Animais. Vêra animal. O ornitorrinco macho. Quem pegou foi o Coruja Voadora. Coruja Voadora. O seu nome está agora no ornitorrinco macho. Tá aqui ele. Vamos dar mais uma olhadinha. Curti bem esse animal aí. Acho que na minha opinião é o animal mais estranho do mundo. Se não, um dos mais estranhos do mundo. Também tem outros bem esquisitos. Mas esse certamente é um dos mais estranhos. E vamos botar o nome da duquesa. Duquesa que é a fêmea. Quem pegou foi o Eduardo Monteiro. Ele pediu para botar o nome de Ana Paula. Ana Paula. Tá aqui. O seu pedido foi atendido. O Eduardo. Tá ali. Canta inferior esquerdo. Ana Paula no ornitorrinco fêmea. Que tá aqui saindo da água. Subindo nas pedras. Parabéns aí ao escrito Eduardo Monteiro. A vaga foi sua, hein? Então tá aqui. Opa. Rinoceronte negro nasceu também. Caramba. Tem muita coisa nascendo. Vamos logo ao canguru vermelho. Canguru vermelho também tem escrito que pegou. O filhotinho. Vamos tirar o cocô. E vamos aqui no canguru vermelho filhotinho. Tá aqui ele. A Vicky. Quem pegou o canguru vermelho Vicky. Foi a Luisa. Luisa. E pediu pra botar o nome de Jasmine. Então. Seu pedido será atendido, Luisa. Vai ficar com o nome aí de Jasmine. Jasmim. Jasmim. Enter. C. Canto ferro esquerdo ali, ó. Jasmine. Parabéns aí. A inscrita Luisa. Luisa. Na verdade, é Luiz A. Não é Luisa. Desculpa. Por isso que ele pediu pra botar o nome de mulher. Jasmine. Então, o inscrito Luiz A. Que pegou o nome e pediu pra colocar Jasmine. Então, parabéns aí, Luiz A. Vamos lá agora pra última entrega. Que é o filhote de hipopótamo, Jack. Tá aqui os hipopótamos. Vieram animais. Tá aqui o hipopótamo. É sempre legal de ver. E tá aqui ele. Esse aqui não. Esse aqui é adulto. Cadê o filhote? Itz. Mega Charizard. Tá aqui o Jack, filhotinho. Tá aqui ele. Muito lindo. Muito lindo. Quem pegou ele foi o inscrito André Saab. André Saab. Tá aí o seu nome. Tem mais hipopótamo prem. Beleza. Vai abrir mais vaga aqui. Se voltar. Tá aqui, ó. André Saab. No filhotinho de hipopótamo. Vamos ver a câmera animal aí. Porque eu gosto de ver hipopótamo. Eu acho um animal muito da hora. Vamos olhar mais um pouquinho aqui dele. Muito bacana ele, hein. Tá aqui o André Saab. Tá olhando aqui meio de lado. Quem diria que quando você crescesse ia ficar um animal tão temperamental e agressivo, hein. Nem parece. Bichinho todo fofinho, redondinho. Não parece. Não combina com você, hein. Parece um leitãozinho. E vamos agora ver os animais que nasceram, galerinha. Parabéns, hipopótamo taprem. Urso negro teve um filhote. Mas isso é da natureza, eu acho. Antílope bongo. Estaprem. Sonho de rinoceronte negro que nasceu. E um jaguar, é. Lembrei. Então vamos logo no rinoceronte negro. Animal em seríssimo risco de extinção. Muito bom que esteja nascendo assim no nosso zoológico. Vamos lá tirar os cocôs. Já tá dando pra ver ali o filhotinho. Veram animais. Veram animais. E já tá aqui, ó. O Bubbles. Aliás, o Bubbles foi no episódio passado que abriu essa vaga. Só que também deu algum bug e eu não consegui ver. Então essa é a terceira vaga aí de hoje. O rinoceronte negro. Negro. Bubbles. Essa é uma das vagas. E ele é fêmea, viu, galerinha. Então, peça sim. Quero que meu nome ocupe o lugar da filhotinha de rinoceronte negro Bubbles. E aí dá o nome feminino, tá? Pra combinar com o bichinho aqui. Que por sinal é muito simpático. E ali o irmãozinho dele que nasceu. Tá aqui. Também é irmãzinha. Essa aqui é a Sandy. Então, tá aqui, ó. Quarta vaga de hoje. Rinoceronte negro. Sandy. São duas vagas de rinoceronte negro. Isso é muito bom. Um animal quase extinto. Tá nascendo aqui no nosso zoológico. A toda hora aí. Quem dera isso fosse verdade. Quem dera que a situação pudesse ser revertida. De forma tão simples como é aqui. Mas infelizmente na vida não é simples desse jeito. E pode ser que a gente no futuro só veja essa espécie através da telinha do computador. Ou da televisão. Isso é muito triste. Eu não quero que isso aconteça. Tô pensando em, galerinha. Botar aí no link. Algumas fundações, ONGs. Que ajudam os animais. Os rinocerontes. Os órfãos de elefante. Pra que tiver algum inscrito aí com grana. Que tenha dinheiro sobrando. E queira ajudar na causa. Existem umas instituições que ajudam. Eu mesmo já comprei uns colares e pulseiras. De uma entidade que é orfanato de elefantes. Tipo. Eles pegam os filhotes de elefantes. Cujas mães são mortas por caçadores. O filhote fica largado na vida selvagem. E iriam morrer. E aí o que eles fazem? Eles recolhem esses filhotes órfãos. Criam eles. Até eles ficarem numa idade adulta. E soltam de novo na natureza. E eu já ajudei. Comprando itens que eles botam pra vender. O dinheiro é todo revertido pra ajudar a fundação. E eu prometo que eu vou colocar aí na descrição. O link dessas fundações. Dessas ONGs que ajudam esses animais. Que estão realmente correndo risco de extinção. O cálculo é que daqui a 5 anos mais ou menos. Não exista mais elefante africano. Solto na natureza. E o rinoceronte negro vai muito antes disso. Então eu vou colocar aí pra vocês ajudarem. É uma coisa que eu acho realmente muito importante. Tentar reverter esse mal que a gente faz. Então vamos dar uma olhada na onça de Goldman. Ela também tinha tido filhote. Não é aqui. Pode ser que seja aqui. Vamos ver se é aqui. Tomara que seja aqui. Ver animais. Isso aqui. Não. É um jaguar da América Central. Não era aqui. Aqui o tigre. Não é aqui. Aqui deve ser onça. Vamos ver se aqui é onça. Aqui é onça. E aqui é onça de Goldman. Então é aqui. Vamos ver se já aparece o filhote. Esse aqui tem... Cauã Santos. Ah, tá ali ele o filhotinho. Filhotinho Albino que nasceu. Ilena. Então é a quinta vaga de hoje. Onça de Goldman. Albina. Tá? Então é... E o nome dela é Ilena. Ilena. E... Ni... Ena. Então eu quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de onça de Goldman. Branco Ilena. Tá aqui. O olho desse bicho é azulzaço. Nem o tigre branco que tem olho azul tem dessa cor. Olha a cor desse olho. O que que é isso, hein? É um olho neon, cara. É muito azul. É um azul muito bonito. Quero que ele saia aqui de dentro do capim pra vocês verem melhor. É um olho super azul. De um azul incrível. Sai daí do capim. Quero mostrar pros inscritos. Você não vai sair mesmo não, né? Já sei o que que a gente vai fazer. Vamos interagir. Uma coisa que eu tenho usado pouco é o meu... É o meu carinho. É o meu personagem aqui. Então vamos escolher... Até aparecer o... A Ilené. Tá aqui, ó. Selecionamos. Vamos esperar ela aparecer, hein? Quero que ela apareça. Que ela nasceu realmente... Olha a galerinha ali, ó. Fazendo a festa. Vendo os bichinhos. Cadê você, Ilené? Opa! Antilope Bongo. Não nasceu. Vamos lá ver daqui a pouco. Mais uma vaga. Parece que a Ilené não tá afim de interagir, hein? Tá aqui. Selecionar. Animal. Vem aqui, Ilené. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Eu quero interagir. Interagir com você. Caramba. É. Acho que ela não vai vir aqui, não. Vamos lá até ela. Vamos aqui por fora, ó. Olha aqui ela ali, ó. Bonitinha. Andando ali. E vamos lá no Antilope Bongo. Novidade. A gente botou no episódio passado esse... Esse Antilope. Ele está... Não é aqui. Ele é de ataque. Ele é de floresta. Vamos tirar logo os cocôs. Pronto. E vamos ver o filhotinho aqui de Antilope Bongo. Esse bicho é bem interessante. Ele parece muito com a pintura do Eland, que é o maior Antilope que existe na África, né? Mas ele é bem menor que o Eland. E o filhotinho já está ali, ó. Já estou vendo ele. Está aqui. Nasce bem mais escuro. Mas com as listras brancas, sim. Então essa é a sexta vaga. Filhote de Antilope Bongo. Ok? E o nome dele é Cristel. Cristel. Então, é a sexta vaga. Quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de Antilope Bongo Cristel. Vamos filmar ele aqui, porque esse aqui é a primeira vez que eu vejo um. Olha como ele é totalmente serelepe. Muito bonitinho, hein? Para variar, todos os filhotes desse jogo são lindos. E esse aqui não é diferente. Vamos ver o que ele faz, se ele interage aí com os pais. E a gente vai botar um animal novo ainda. Eu sempre faço isso também em todo episódio. Boto um animal novo. E eu vou atender pedido de inscrito. Pediram para eu botar Guanaco. E vai ser atendido. Vou colocar Guanaco nesse episódio. E eu tenho também um recinto que está vazio. E eu vou botar algum animal de savana nele. Ou de prado. Dá mais uma olhadinha aqui de perto no bongo aqui. Antilope Bongo. Tá aí. Bonito. E vamos lá já preparar o recinto dos Guanacos. Os Guanacos. Vamos ver aqui. Animais. Vamos logo saber sobre eles. Para fazer direito. Possas, gambás, girafas, grandes serpentes, hipopótamos, iguanas, jaguares, lhamas. O Guanaco está aqui. O Guanaco é um ancestral da lhama doméstica. Que habita a Argentina, Bolívia, o Chile, o Paraguai e o Peru. Eles gostam de um grupo mínimo de quatro. E eles são recinto de planalto andino. Legal, hein? Então vamos botar. Ele é um ancestral da lhama. Ele vem antes da lhama. Então vamos botar aí um grupo de Guanaco. Um mínimo de quatro. Vamos lá. Aqui para o lado dos herbívoros. Vamos botar aqui um Guanaco. Recinto. Planalto andino. Interessante. De médio porte. Eu estou quase botando um de grande. Eu vou botar um de grande. Porque eu vou misturar lhama e Guanaco. Vou misturar dos dois. Pronto. Vamos conectar. Conectei. Conectar recinto. Está conectado também. E vamos começar a preparar o recinto. Com itens do recinto. Tratamento do animal. Vamos botar aqui o comedouro de folhas. Com certeza eles comem folha. Espera aí. Pronto. Vamos para o próximo. Aqui não vai ser comedouro. Aqui vai ser um chuveiro. Pronto. Agora vamos botar brincadeira. Aqui. Aqui serve um pouco para lhama. Aqui serve também um pouco. Aqui não serve. Aqui não serve. Aqui não serve. Não serve. Também não serve. E aqui serve muito. O principal delas. Lhamas e alpacas. Superfície de sepo. Saliência. Essa de pedras que é mais natural. Essa aqui é só para lhama. Essa também é só para lhama. Só para lhama. Lhamas e alpacas. Deve eu botar esse aqui. Pronto. Lhamas e alpacas. Nesse aqui vamos construir um abrigo. Ó, alpacas gostam bastante disso. Nasceu para o apótamo, hein. Vamos lá. Lhamas. Inocerontes e alpacas. Não. Não, guanaco. Alpacas. Vou botar esse. Na verdade não tem guanaco. Tem a lhama e a alpaca. O guanaco eu acho que é o animal doméstico, hein. Vamos ver aqui mais comida. Interação. Pronto. E vamos botar mais lugar de comida. Elefantes, ursos, antílopes aqui não servem para lhama. Girafas. Nossa, não, tio. A lhama só come capim. Então, vou botar outro. Pronto. E agora vamos comprar. Aqui cabem dez. Vou comprar quatro lhamas e quatro alpacas. Tá aqui, alpacas. Se bem que tem a alpaca e tem o guanaco. Caramba, e agora? Tá aqui, guanaco também tem. Guanaco é um ancestral da lhama. Então, vamos botar quatro guanacos e quatro lhamas aqui. Vamos lá. Guanaco, fêmea, um. Adotar. Guanaco, macho, dois. Adotar. Guanaco, fêmea, três. Adotar. E guanaco, macho, crio macho de nível. Esse aqui. Adotar. E agora vamos pegar lhama. Vamos pegar... Vou pegar uma filhotinha de lhama. O rei. Que é macho. Adotei. Vou pegar uma lhama fêmea para ser a mãe dele. Adotei. Vou pegar... Um lhama macho. Adotei. E vou pegar mais uma lhama fêmea. Adotei. E vou abrir a vaga desse filhotinho de lhama. Filhote... De lhama. E vamos lá ver o nome dele. Acho que ele ainda não chegou, não. Vamos ver aqui o guanaco. Olha aí o guanaco. O guanaco não é muito peludo. É bem magrelo. É bem estranho o guanaco, hein. Começaram a chegar as lhamas. As lhamas já são bem mais bonitas. As mais peludas. Olha o helicóptero indo embora. Ariel. É um guanaco. É peludo esse aqui. Ué, por que aquele ali não era peludo? Esse aqui é peludo. Bem mais bonito. Está aqui o Ariel. Vamos botar a câmera do animal. Bem interessante o Ariel, hein. Pronto. Está aqui. Gipsy. Também é guanaco. Chegaram aí os quatro guanacos. Olha, tem um... Olha, olha. Esse aqui é branco. É o macho. Eu acho que o macho é branco. E esse aqui, cara. O que tem de errado com esse aqui, cara? Por que ele não tem pedo? Ele é tão diferente. Meu Deus. O que tem de errado com ele? Ele é muito feio. Olha. Ariel é guanaco. E é peludo. Olha. A gipsy é fêmea. É guanaco. E é peludo. O toquete é macho. É peludo e é guanaco. Ah, não. É lhama. Ah, então é isso. Os guanacos machos não tem pelo. Está aqui ele. E a lhama é assim que tem. Olha aí que bacana. Olha aí. O guanaco, outro guanaco, macho sem pelo. O macho do guanaco é muito feio, hein? Ele não tem pelo. A fêmea aqui é peluda. E vamos ver a lhama filatinha que eu pedi. Vamos ver se ela já chegou aqui. Tem que ter uma filatinha aqui. Essa aqui é a lhama. Caramba, cadê a filatinha? Não tem, não? Caramba, não é possível. Eu tenho quase certeza que eu comprei uma filhote. Ah, talvez esteja chegando agora, hein? Mais um helicóptero vindo aí. Ah, filhote totinho ali. Chegou. Vamos lá. Filhotinho de lhama. Está aqui. Filhotinho de lhama rei. Então, essa é a vaga, galerinha. É a sétima vaga de hoje. Quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de lhama rei. Errei. Está aqui ele. Parece mais uma ovelhinha. Bicho bem diferente. E o cenário também é bem legal de planalto andino, né? É um cenário que eu ainda não tinha no meu par. E ficou bem bacana isso aqui. Fiquei bem satisfeito de ter posto. A pedido de inscrito, eu leio o comentário de vocês. Leio todos. Pode até ser que eu não responda todo mundo. Mas eu procuro responder todo mundo. Mas, leio o comentário de vocês. Todos eu leio. E vamos agora fazer a última coisa desse episódio. O episódio já está muito longo. Vou tentar correr. Que é botar morador. Num recinto que ficou abandonado. Cadê ele, cara? Será que eu já fiz isso? Nasceu mais um antílope bongo. E também nasceu mais um hipopótamo. Vamos logo lá abrir essas vagas e vamos deixar para lá. Hipopótamo. Vamos logo ver essa vaga aí. É muita vaga. Está aqui o Tristan. Então, filhote de hipopótamo Tristan. É outra vaga. De hipo. Tristan. Ok? Então, eu quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de hipopótamo Tristan. Está aqui vago. E vamos correr lá para o antílope bongo. Para mostrar a última vaga que abriu. Ver animais. Está aqui. Filhotinho, gente. E esse aqui é diferente, hein? Tem tonalidade diferente. Então, a nona vaga. Esse foi o episódio que abriu mais vaga. Filhote. De antílope bongo. E o nome dele é Gen. Ok? Então, essa é a nona e última vaga. Vou botar ali na câmera para filmar ele um pouquinho. Porque eu achei ele bem interessante. E é isso aí, galerinha. Deem aquele like. Deixem o like. Por favor, não esqueçam. É importante para o canal. Eu tenho, na verdade, eu tenho que pedir isso sempre no início do vídeo. Mas eu esqueço. E aí, acaba ficando para o final. Deixem aquele like, por favor. Espero que tenham gostado do episódio. Se inscrevam no canal. Um abraço. E até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí